Bom dia, Paz do Senhor, Mulher de Deus. Nosso encontro de hoje em Pão Diário para Mulheres, nosso tema é Encontrar Deus. O livro de 1 Cronicas 28, 9 diz assim, Tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o de coração íntegro e alma voluntária, porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Se o buscares, ele deixará achar-se por ti. Se o deixares, ele te rejeitará para sempre. Os turistas raramente tiram fotografias excepcionais. Poucas vezes procuram encontrar o lugar certo para conseguir o ângulo perfeito de luz nas condições adequadas do tempo. Para conseguir fotografias bonitas ao ar livre, fotógrafos profissionais têm o cuidado de observar a cena de ângulos diferentes, em situações diferentes e em horas diferentes do dia. Isso me faz perguntar se o motivo de muitas pessoas não conseguirem ter uma imagem clara da beleza e da glória de Deus é o fato de fazerem julgamentos rápidos, sem grande concentração. chegam às conclusões erradas sobre Deus, baseando-se apenas em más experiências com igrejas ou no encontro com alguém que se diz cristão, mas não vive como tal. Fazem mau julgamento de como o Senhor é e se afastam, sentindo-se desiludidos. A busca de Deus envolve mais do que uma observação casual. O rei Davi falou ao seu filho Salomão, Se o buscares, ele deixará achar-se por ti. O salmista disse, Bem-aventurados que o buscam de todo o coração. E o autor de Hebreus escreveu que Deus se torna galardoador dos que o buscam. Para contemplar e conhecer a Deus em toda a sua plenitude e glória, não podemos nos aproximar dele como turistas. Precisamos buscá-lo em todos os momentos, com todo o nosso coração. Para encontrar Deus, primeiro precisamos buscá-lo de todo o coração. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, queremos a cada dia, a cada manhã, nos achegarmos a ti, encontrar a tua presença, ver a tua face, Senhor Deus amado. Pai, que nesta manhã o Senhor possa estar alcançando o coração de cada mulher que estiver buscando a tua face, que estiver achegando a ti, Senhor Deus amado. Que possamos sentir a tua presença, que possamos sentir o teu toque de amor, ó Pai Santo. Que possamos a cada dia nos achegar e te encontrar. Que possamos a cada dia estar aos teus pés, ó Deus. Te louvamos por mais um dia de vida, em nome de Jesus. Amém. Que você possa ter sido edificada com esta palavra. Busca o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma. E Ele não ficará longe de você. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe o teu lar. Eu te abençoo em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida, Que Deus abençoe a tua vida, te abençoe a tua alma. Que Deus abençoe a tua vida,